Ok, fala de Rodrigo, item 117, João Adalberto. O seguinte, João Adalberto Mós, é uma notificação do lançamento TR de imóvel Fazenda Vaca Branca 2, matrícula 4490 parte 4491. A nossa foi da área de exploração extrativa declarada. O contribuinte já no procedimento fiscal falou que havia errado a área de exploração extrativa, que na verdade era a área de preservação permanente. E aí justificou já a bose da exploração extrativa. E aí na notificação, fiscalização fala que acaba analisando a área de APP. Quanto à alegação extrativa de área de APP não foi considerada por deixar de apresentar o ADA. É o demonstrativo de imposto, licença na notificação, impugnação. A expugnação acaba sendo na mesma linha de que o contribuinte falou que o equívoco do porquê estava fazendo os levantamentos, fala alguma coisa sobre que a área de preservação permanente é 211 hectares, e é localizada nas matrículas 4490 e 4491. Lembrando que o imóvel do contribuinte é parte da matrícula 4490. E a fauna do ADA, o acórdão, manteve a glósida que é a exploração extrativa e acabou citando também a falta do ADA para comprovação da APP. O recurso segue na mesma linha, que a área da APP seria 220 hectares. Falou eu da DRJ. Voto, competência, admissibilidade, área do imóvel. O imóvel em questão de 702 hectares, é parte da matrícula 4490, que é 697 hectares, e 449115. E aí, quer dizer, sobe um pedaço da 4490 de 42 hectares, que é declarado por outro proprietário em outro NIRF. Então, a matrícula 4490 é 740 hectares. E ele traz um laudo dessa matrícula 4490, no imóvel todo, e uma matrícula do 4491, e é um laudo da 4491. eu faço demonstrativo somando aí a soma dos laudos que ele traz. E, ok. Eu falo, em que pesa-glose efetuada se referia uma área de 201,6 hectares de exploração extrativa, da qual não há contestação, o recorrente para ele ter o reconhecimento de 201 hectares da atitude de APP, alegando ter a vir de declaração incorreta. alega que a DRJ teria feito uma confusão misturando áreas de proprietários distintos e criando uma área de mata nativa. Essa confusão da DRJ não foi uma confusão porque no laudo fala em mata. Então, ele acabou falando que a DRJ acabou falando em mata. Depreende-se, contudo, que a DRJ se referiu aos laudos, fazendo menção à soma das APP. É possível inferir desse modo que o recorrente deseja o acolhimento dos argumentos trazidos da indissante procedimento fiscal. falando que, na verdade, é área de APP. Quer dizer, APP. Observe-se, então, que o contribuinte entregou a DRJ sem efetivamente conhecer a distribuição das áreas do imóvel IRF, que é o dele. O mapa de usos do solo engloba toda a matrícula 4490, não apenas a parte do imóvel em questão. O BOE, com esse entendimento, é a comunicação do contribuinte. É um documento que foi apresentado na rede de procedimento, que fala que esse trabalho está sendo realizado com o fim de identificar-se com toda precisão as matrículas e as divisas entre os condôminos. Tal informação é prestada dessa forma, exploração extrativa, em função de não ter esses dados precisos até agora para atribuir-se essa área a caracterização de APP. Em vista disso, o contribuinte reivindica que a autoridade julgadora reconheça de ofício áreas por ele não declaradas em época própria. Esse procedimento já atreveu por si só uma série de complicadores. O contribuinte alega que a área de APP é de 200 hectares, o que faria com que a área tributável fosse de 500 hectares. Ora, nessa hipótese, a área de produtos vegetais declarada, que ele também declarou 500 hectares, que não foi glosada, superaria a área aproveitável do imóvel. Ainda, mesmo que fosse considerada somente a área descrita nos laudos, haveria questão relativa à falta de discriminação de imóvel nífical dele. Além disso, os valores de área de exploração extrativa da área de preservação permanente não causam os mesmos efeitos. Eles reduziam a área tributável àquele grau de utilização. Então, é basicamente isso. Eu não reconheço essa mudança por erro de fato, justamente por ter que os efeitos serm diferentes, porque a glose foi de área de exploração extrativa e que também os elementos apresentados dizem referência somente a totalidade da matrícula 4490. conheço do recurso e o aprovimento. Tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas? Eu tenho uma pergunta, presidente. O contribuinte ele alegou esse equívoco para a fiscalização, só não apresentou documentos, é isso? Ele alegou equívoco? Durante o procedimento ele alegou esse equívoco de informar informar incorretamente como área utilizável uma área que na verdade é uma área não utilizável que seria a APP. Isso, foi por isso que a notificação acaba fundamentando, entrando na fundamentação em relação ao alado e também ao acordo. aí a justificativa para a fiscalização não acratar a APP foi o ADA e a falta de comprovação da área foi somente o ADA. deixa eu lembrar aqui ele fala não foi só o ADA aí na folga 3 na linha B ali no finalzinho. Mas aí, doutor, o senhor entende que a fiscalização reconheceu uma área de preservação permanente? Materialmente? Existência material dela é um reconhecimento não consigo concluir isso, não. Não consigo concluir. Acho que foi a fundamentação eu acredito que não tendo apresentado o ADA sequer chegou a analisar se tinha existência material ou não. A respeito da existência material, o imóvel são duas matrículas que compõem o imóvel. São duas, isso. São duas. Só que uma delas uma é toda a 4491 não é toda. Uhum. Tá. E a 4491 4491 ela é só uma parte. Isso. E quando o Laudo faz a análise da área de APP ele não faz não é possível essa diferenciação. não, não é não. Quer ver o Laudo? É o da Folha 36 aí. etc. Obrigado. Obrigado. É um laudo de uma página, né? Exatamente. É. Que também não justifica como que ele chegou nessa área, apenas... Não, mas... Falando para a inscrição do texto legal. Não, mas a área tem... Sim, a justificativa acaba... Se fosse por conta disso... Para mim não influencia. Mas por conta disso... E tem uns mapas aí em anexo... Que tem... Eu acho que está no... Não paginado. Que acaba mostrando essas áreas do laudo... O levantamento é referenciado... Se isso for relevante... Mas não... Mas não... É... Tem um... Tem um... Tem um... Não paginado aí... Que é uma figura do mapa... E aí tem uma... Tem esse documento, né? Que é o que se baseia... O laudo, né? As duas matrículas... É porque eu acho que há uma própria confusão aqui... Porque o contribuinte declarou 201 hectares, né? 1,6 como área de exploração extrativista... Mas ele preiteia o reconhecimento de 211 hectares de APP... Só que os laudos somados às áreas de APP... Chega a 153, né? Vira o 96... Nesse caso aqui, eu particularmente aqui, doutor Rodrigo... O contribuinte, ele pleiteou lá na... Na revisão do lançamento, ele pleiteou essa alteração. Tanto é assim que a fiscalização, ela justificou que não... Que estava gozando a área de produtos vegetais, né? O que não existia... Mas não estava deferindo a área de preservação permanente... Pela falta doada. Então, eu não vejo assim... A princípio, que essa maneira aqui... Que haveria uma substituição da atividade do contribuinte no lançamento por homologação. Porque ele não traz essa questão somente no contencioso após o lançamento. Ele traz exatamente durante o procedimento. Não, mas ele está pedindo para mim... Está pedindo um reconhecimento... Vai diminuir a base tributável... Sabe que ele nem declarou. Ele declarou a área de preservação permanente... E... Está pedindo reconhecimento. Ele não declarou. Ele declarou exploração extrativa. Espera lá... Mas ela está dentro da área total declarada ou não? Qual? A área de preservação permanente. Isso ficou um pouco obscuro. Não dá para saber porque o do laudo... Ali é uma partezinha, sim. E daí tem mais esse complicador. É saber se está dentro da área total declarada ou não. É, o da 4-4... Do lado das matricas está... Agora, quer dizer... Bate, né? Está toda dentro do imóvel. Agora o outro é só parte. É uma parte menor, né? Quer dizer... O imóvel todo, ele tem... 700 e... 740... A parte dele é 797,52 hectares. O imóvel todo é 740,45. A matrícula toda, né? Esse complicador. Ok, doutor. Tem esse complicador, mas... No primeiro momento... É porque aí... Só complementar, doutor Cleberson... Em relação a esse... Assim... Que nem o senhor falou aí anteriormente... Poderia ser, por exemplo... Se ele tivesse... Tivesse... Alterar... Pedir seu reconhecimento em relação... Vai ficar a questão um pouco do limite também, né? Até onde... Ele tem que declarar... Porque... Assim... Poderia refazer toda a declaração junto à fiscalização... Mesmo não tendo essa área de... De produtos de exploração extrativa... Pois é... O artigo 147 não permite isso? Eu estou revisando a declaração. Isso aí está espontâneo. É uma coisa... É uma redução de cálculo. É o direito dele. É o primão do direito. É o direito. Se tivesse o Ada... A fiscalização teria aceito... Talvez... É... Não tem essa... Não tem essa... Eu entendo que ele utilizou como argumentação para... O parágrafo 1º de 147 não autoriza a retificação antes da notificação do lançamento? Eu faço essa... Essa leitura, doutor... É interessante dar uma olhada na redação... Até... Não, mas esse lançamento é por declaração, não é por homologação. Isso aí é quem... A planologia... É, se aplica. Os tribunais têm aplicado esse mesmo artigo para homologação também. A própria receita costuma aplicar? Não sei se se aplicaria em relação a toda a integração... Inclusive o reconhecimento do direito do contribuinte. Não, é assim... Se é um problema em relação às conclusões... Também não vejo... Você acha que não muda em nada? Não, para mim não muda em nada. Os demais... Querem fazer mais alguma pergunta ou são a vontade para botar? Não tem nenhum lado apresentado, mesmo durante o contencioso. Não. Eu estou com dúvida. Eu entendo que... Como a questão foi levada à fiscalização... E a fiscalização expressamente se pronuncia... Por que não reconhece a APP? Eu entendo que essa questão está inserida nos limites do litígio. Nesse caso particular aqui. Até os exemplos que eu dei antes... São exemplos em que o que eu ao menos tenho, o contribuinte... Ele leva à questão no contencioso, depois de notificado o lançamento. Eu acho que o ato de lançamento é um marco fundamental para se delimitar o que pode antes e depois. Então, sobre esse aspecto, me parece aqui que a questão não seria um limitador a ser discutido aqui no contencioso a reconhecimento da APP. Pelo fato de ter sido levado à fiscalização... A fiscalização ter se pronunciado e justificado porque não reconhecia. Quanto à redução da base de cálculo, presidente... Aí teria que ver esses efeitos. Realmente, poderia até dar um valor menor? Quem sabe? Só que nós temos que ver o processo da revisão, da declaração... Ele não tem só um viés de o que está lá é imutável e eu posso aumentar. Só posso aumentar. Para baixo, não posso. Se for verificado no procedimento de revisão... Com base nas provas que o valor declarado está aquém... Eu acredito que é possível um procedimento até para não lançar nada, no caso. Não haver nenhum lançamento e sim, enquanto ele teria que tomar as providências para pedir restituição. Inclusive, já peguei casos que, quando o fiscal está fazendo a revisão... Ele diminui a área declarada pelo contribuinte. A área total do imóvel, por exemplo... Ele pede o laudo e indica uma área menor do que a que o contribuinte declarou... Ele vai lá e diminui. Ajusta. Perfeito, doutor Raíl. Eu acho que está dentro do contexto... Dentro das finalidades, objetivos, propósitos da revisão... Antes da notificação. Aí, depois da notificação, entramos para uma seara de um rito... Um rito processual... Um rito do processo administrativo. Mas, ainda... Aí tem o terceiro ponto... Esse que eu estou com dificuldade aqui... É... Exatamente saber... Ao menos para mim... Quanto seria a área de reserva... Quanto seria a APP aqui? Se fosse... Se fosse deferir uma APP... Reconhecer uma área de preservação permanente... Eu teria que fixar um número... Uma área... E aqui eu estou com dificuldade... Porque há duas matrículas... Uma integralmente pertencente a este imóvel... A outra... Apenas parte... Nesse último caso... Dessa parcial... É a 4490... Eu acho que esse é o grande problema desse caso... É a delimitação dessas áreas... Porque restabelecer o que ele declarou como exploração extrativa... Não é compatível com o que consta no laudo que ele mesmo também apresentou... Sim... Seria um valor menor... Né... Doutor Matheus... Seria um valor menor... Mas veja que... Esse valor menor... Temos dificuldade... Exatamente porque está... A matrícula 4490... Ela pertence a dois imóveis... Ou melhor... Tem dois imóveis... Dois cadastros... É... Duas declarações... Eu não sei... Eu pensei aqui... Só que é uma solução prática... E tem que ver se é... Juridicamente aceitável... Se eu considerar... Que o contribuinte fez a prova da existência da APP... Pelo laudo... Porém... Ele não fez a prova... Acontento para saber exatamente a área... Mas na... Pior das hipóteses... Eu poderia retirar... Dessa área de preservação permanente... Ou melhor... Eu poderia considerar que toda a área de preservação permanente... Seria declarada num outro imóvel... Na pior das hipóteses... Para o contribuinte... Não sei se eu entendi correto... Doutor Rodrigo... Veja aí... Os quarenta e dois... Quarenta e dois... Quarenta e dois... Quarenta e dois... Vuda noventa e três hectares... Pertence à matrícula 44-90... E são declarados em outra... É isso? Isso... 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 Seria mais conservadora... Seria mais conservadora... Que todos... Todos esses 42-93... São áreas de preservação permanente... E com isso retirar... Não... Esse valor... Do 148... 0,05 hectares... Falar que toda a outra parte toda é preservação permanente... Isso... Acredito que daria sim... Essa parte seria a menos favorável ao contribuinte... Seria menos favorável... Mas seria uma decisão... Conservadora... No sentido de justificar... Que o que sobra... Realmente é área de preservação permanente... Pertencente a esse... Esse imóvel aqui... Só... Só uma pergunta... Doutor Cláudio... Por exemplo... Esse raciocínio... O contribuinte... Na verdade... Não me lembro mais... Mas ele pleiteia 200... Porque aí como ele quer substituir a... 211 da exploração extrativa... Por 201... 201 da exploração extrativa... Por 211 de APP... Embora esse laudo... Os laudos não chegam a 211... Imagina se que tivesse um laudo de 211... Como é que ia ficar essa área de produtos vegetais... Que ele declara de 211... Ia ficar... Ia aceitar... Ou ia dosar essa parte... Porque superaria... E também estava. Vamos pensar nela... Durante o almoço... De barriguinha cheia... Vamos pôr vista de mesa nesse processo aí... Um pouquinho... Pode ser? Almoço não. É... Teria que analisar... Eu acho que tem que ficar limitada... A área total... Né... doutor? Mas é por isso que aquele... Não... Aquela questão da... Até onde ele vai poder ir... A fiscalização vai poder reconhecer... Porque ela teria também que mexer... Mexer praticamente... Refazer toda a declaração... Não, mas... Talvez... Talvez... Só para finalizar... Que eu não... Não sei se eu perdi alguma parte... Eu entendi aqui... Entendi... Doutor Rodrigo... Doutor Rodrigo... Doutor Rodrigo... Doutor Rodrigo... Doutor Rodrigo... Foi a exploração extrativa... Que foi gozada... Então... Então... Está... Está em aberto... Doutor Rodrigo... Doutor Rodrigo... Para eu alocar em alguma área... Não... Não... Está... Depende... Depende... Porque ele pleiteia já lá atrás... A PP de 211... Não... Isso... Isso não pode... Isso não pode... Mas o limite... Mas o limite... Mas o limite seria 201... Isso... O limite é 201... Porque a área que fica descoberta aqui... Isso... É compatível com a área total... Eu entendi que o limite seria 201... Se qualquer... Se tivesse uma prova de 211... Realmente... Aí... Invalidaria tudo... Eu teria que fazer uma análise completa... Ele teria que fazer uma prova completa... Porque não pode ser mais que a área... Do imóvel... Então... Mas a minha questão... É se a fiscalização... A fiscalização... Poderia fazer também... Se eu declaro... A exploração administrativa de 511... Ela teria que fazer as duas coisas... De ofício... Eu... Eu entendo que a fiscalização... Poderia fazer... E tanto fez... E tanto poderia... Que justificou... Por não acatar... A área de preservação permanente... Por falta do ardo... Entendi... É a impressão... É a impressão que dá... Do que faria a fiscalização... Doutor Rodrigo... A impressão seria essa... E sobre o aspecto jurídico... A gente já... Debateu um pouquinho antes... Da minha parte... Eu entendo que... Está dentro das finalidades... Da revisão... Essa possibilidade... Bem... Rodrigo... Penso melhor... Nessas ponderações aí... Até as 14 horas... Quando a gente retorna... Tudo bem? É... É... Então... Vamos... 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 Encontrar umas 10 casas... Mais ou menos... Aqui... Ok... Doutora... Ok... Doutora... Doutora...